Isso limpa seu fígado, acaba com dores, cansaço e até cuida do coração. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Sabe quando chega o final do dia e você está se sentindo esgotado, tanto física quanto mentalmente? Com dor de cabeça e vários outros sintomas, então, é horrível, não é mesmo? E se você tivesse um suco para beber e acabar com tudo isso? Seria maravilhoso, não é? O suco de hoje vai ser desse jeito, mas esse suco, além de ajudar com dor de cabeça, dores musculares, pode ajudar também com dores de garganta, a limpar o seu fígado e a cuidar da saúde do seu coração. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Para o nosso suco, vamos precisar de apenas dois ingredientes e um deles é a hortelã. Vamos utilizar cerca de seis folhinhas de hortelã frescas. Você pode utilizar hortelã seca também. Nesse caso, utilize uma colher de sopa e meia, tá? Vamos picar essas folhinhas de hortelã dentro de um copo com água. Quando se trata de tensão muscular ou dores nos músculos, a hortelã é um dos melhores tratamentos naturais. Ela possui uma substância chamada mentol, que está naturalmente presente nessa erva e é conhecida como potente relaxante muscular. Ela age diretamente na dor, o que acaba aliviando as dores de uma vez só. Elimina também aquela rigidez que a gente sente quando temos dor muscular. A hortelã possui uma excelente ação antibacteriana. Ajuda a combater também alguns desconfortos estomacais, como azias, úlcera, essas condições que podem prejudicar o nosso estômago, sabe? E para ter esses benefícios é muito simples. Você pode só mastigar essas folhinhas frescas de hortelã ou até mesmo fazer um chá com ela ou um suco. Independentemente da forma como você consumir, já vai ser excelente para aliviar todos esses desconfortos. A hortelã pode ser muito eficiente em melhorar a função do nosso cérebro. Estudos científicos descobriram que pode estimular o nosso foco, nossa concentração e a nossa memória. Para esses efeitos, você pode beber o chá ou simplesmente fazer o uso do óleo de hortelã. E se você sente vontade de perder uns quilinhos a mais, a hortelã pode ser excelente também. Ela pode ajudar a inibir o apetite e também é excelente para ajudar a eliminar gorduras locais que ficam na barriga ou até mesmo que ficam em algum órgão, como no fígado. Com a hortelã, você também consegue reduzir inflamações no corpo. Isso porque ela possui o ácido rosmarínico, que é um antioxidante muito poderoso. O nosso segundo ingrediente é o pepino. Você gosta de pepino? Como você o consome? Eu gosto muito de acrescentá-lo em uma salada de alface de tomate. Acho que fica uma excelente combinação. O pepino é um alimento muito rico em potássio. Ele pode reduzir a retenção de líquidos que talvez seja induzida pela quantidade de sódio no organismo. Portanto, ele é excelente para reduzir a pressão arterial. Nessa receita, não iremos descascar e nem tirar a semente dele. Só vamos cortá-lo em rodelas fininhas. As poucas calorias que o pepino tem vêm da fibra que ele possui. E a fibra é excelente para melhorar o trânsito intestinal e dar uma sensação de saciedade. O pepino é perfeito para dar aquela crocância em algumas saladas de folha. Tanto a casca como as sementes do pepino são eficientes para ajudar a diminuir o colesterol no organismo. Por isso que é importante a gente consumir os dois e não descartar nada disso. A gente pode também utilizar o pepino para prevenir a constipação, eliminar toxinas e muito mais. Mas uma coisa que todo mundo sabe é que ele possui muita água. Cerca de 95% dele é repleto de água. A partir do momento em que a gente está ingerindo o pepino, tanto em seu formato natural como em alguns sucos, ele vai fornecendo ao nosso corpo muita água. O que é excelente para hidratar todos os nossos órgãos, pele e nossas células. Agora que eu já cortei todo o meu pepino, vou colocar esses dois ingredientes no liquidificador e vamos deixar bater por uns 5 minutinhos para triturar bem. Não precisa colocar mais água além dessa que a hortelã estava de molho, tá? Porque o pepino já possui muita água. O nosso suco está pronto e rendeu bastante. O que sobrar pode armazenar na geladeira por até 6 horas. Eu gosto de beber esse suco aqui sempre no final da tarde, um pouquinho antes da janta. Eu não costumo coar e muito menos adoçar, mas se você preferir, fica à vontade. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo.